O Jornal do Meio Dia Que foi sentida pela comunidade Algumas pessoas que fizeram alguma coisa com a força do coração Com a força do amor Porque sem a força do amor, sem a dedicação A gente não consegue fazer nada Não consegue fazer nada Se não tiver a força do coração, a força do amor A dedicação total a alguém ou a um grupo de pessoas Não se consegue fazer nada E nós temos no Estado um programa espetacular Cuja... as pessoas que participam desses programas Tem que se dedicar muito Porque trabalha com jovens Com adolescentes e com crianças É o PROERDS Programa educacional de resistência às drogas Que é feito em várias regiões do Estado E tem, é claro, como objetivo Conscientizar e afastar Essas crianças, esses adolescentes Do consumo de drogas Que acabam, né É com a sociedade Vocês veem diariamente Aqui no Jornal do Meio Dia E o campeão Campeão da vida de hoje Vem do PROERDS Vem do PROERDS, gente Porque eles Eles Fazem com amor Mas ele É amado Por milhares de pessoas De meninas E meninos De jovens Mas é uma admiração tão grande Que esses meninos e meninas Têm por este profissional A da segurança Que é incrível Incrível mesmo Incrível mesmo Então por isso Por salvar vidas Por encaminhar pessoas Nós vamos homenagear Alguém do PROERDS Vamos ver A reportagem Do PROERDS É com o Henrique Zanotto Pode rodar Todo esse carinho Demonstrado pelas crianças Tem um motivo A formatura Dos novos alunos Do PROERDS Em São José Pode ter sido a última Do Cabo Poli Como instrutor Do programa Educacional De resistência Às drogas E à violência São 12 anos De trabalho Foram dezenas De escolas E turmas Que passaram Pelas aulas Desse instrutor William foi um dos alunos Hoje com 16 anos O garoto não somente Conheceu mais Sobre o perigo Que as drogas trazem Como também Como também foi premiado Uma redação Elaborada Com o tema PROERDS Rendeu ao adolescente Um curso gratuito De inglês Durante um ano Eu fiquei até surpreso Na hora Porque não fazia ideia Que eu ia ganhar Nem esperava isso Dalírio conta Que o aprendizado Que o Cabo Poli Passou ao William Ajudou toda a família Que já havia passado Por uma triste experiência Com o filho mais velho Eu tive que internar Ele na época Então a gente Sofreu muito Com aquilo Então isso Que veio agora Veio bem assim Uma coisa Bem a calhar Uma coisa Uma experiência Nova E de grande fundamento Implantado No Brasil Em 1992 O PROERDS Em Santa Catarina Já formou mais de Um milhão de alunos De escolas públicas E particulares Para essa pedagoga O programa tem um papel Fundamental Na relação entre escola Alunos e pais O PROERDS Hoje é Uma ferramenta Muito segura De comunicação Entre família Escola E o aluno Nesses últimos 12 anos De PROERDS Ao lado do Cabo Poli Soldado Gauss Lembra que Algumas vezes O envolvimento Do colega instrutor Com auxílio Às famílias Precisou ultrapassar As salas de aula Teve um caso Há pouco tempo atrás Inclusive Que ele ajudou Uma criança Que foi estuprada Pelo padrasto Onde ele conseguiu Junto com As senonas A polícia Médico Tudo Fazia até tratamento Psicológico Para essa criança Que na realidade É o que mais a gente Tem encontrado Hoje em dia Esse tipo de situação Onde crianças Convivem com pais Separados Onde tem um padrasto E é maltratada E passa por essas situações Pai de duas mulheres E avô De dois meninos Falar do trabalho Do instrutor Do PROERD Nessa casa É algo que deixa Todos orgulhosos Nos presentes E cartas Escritas Pelas próprias Crianças Compreendemos melhor O carinho E gesto De amizade Que Poli Proporciona Para seus alunos A gente teve Na última formatura Com ele A gente teve O grande carinho Que elas tem Por ele Sabe Elas Citando o nome dele Toda hora E crianças Se emocionando Sabe Isso emocionou Bastante a gente Apesar de ser A última formatura Dele Ele também Se emocionou Bastante E eu acho Muito importante Porque ele está Levando Querendo ou não Uma coisa Que está sendo Tão ruim Para as crianças De periferia Que é a respeito Da droga Do cigarro E ele vem Ensinando isso Ele vem Ao longo dos 12 anos De carreira dele Então isso Para mim É muito Muito legal Meu pai Representa Para mim Representa tudo Ele é uma Inspiração Para mim Sabe Eu queria Quando crescer Para adulto Eu espero Ser Ajudar as pessoas Como ele mesmo faz Prestes a subir Ao altar No próximo dia 12 de agosto Quiso ser A futura esposa Também através Do trabalho Feito com as crianças E aí ele disse Que ele trabalhava Com crianças E aí eu perguntei Que setor O que seria Aí ele disse Eu trabalho com o Proerd Ele perguntou Se eu conheci Esse programa Diz que sim Eu disse Olha que coincidência Eu também Aqui em Birama Que morava em Birama Trabalho Como bombeira voluntária Sendo instrutora De bombeiros mirins E isso começou A fazer com que a gente Se unisse cada vez mais A admiração Que logo virou Uma paixão de Giane Meu amor Minha vida Minha luz Obrigado Por Deus Te colocado No meu caminho Obrigado Por você existir Obrigado Por você fazer parte Antes era eu O pai E a mãe Era uma vida pacata Uma vida Contínua Era sempre aquela Mesma coisa Depois que tu entrou Na nossa vida A vida teve Mais luz A nossa casa Tem mais luz E agora A nossa família Cada vez Cresce mais Onde tu dissesse Uma coisa pra mim É verdade Não é A quantidade Na família E sim A qualidade A nossa família Ela pode ser Pequena No tamanho Mas no amor Ela tem uma quantidade Enorme Então muito obrigado Meu amor Por você ter me aceitado E por você Querer casar comigo Muito obrigado Um beijo Do meu coração Gente O Cabo PM Arlindo Poli Foi um grande motivador Do Proerge E com certeza Engaminhou Várias Crianças Pro caminho do bem Porque reunir No estádio No ginásio De esporte Tanta gente E tantas vezes Por ano Não é fácil Motivar A criança A ir É tem que ter Muita dedicação É tem que agir Muito com O coração Por isso Nós te trouxemos Aqui Cabo Arlindo Poli Para te homenagear E homenagear Também a todos Né Porque você Faz parte De uma equipe Mais o que a gente Notou E que todos Destacaram você Destacaram você Se a gente fosse Colocar todos Os depoimentos De alunos Seus Que participaram Do Proerge Contigo Nós faríamos O programa Da história De crianças Que ficaram emocionadas Ao serem entrevistadas Como ficou A tua esposa Agora Né Então Em nome Da comunidade Em nome Da nossa sociedade Eu quero Eu quero Lhe agradecer Por tudo Que você fez Pena que Você vai Para a gazemba Agora né É o momento Né Porque Eu acho Que o nosso ciclo Fechou dentro Do Proerge Que eu Poderia Colaborar Do Proerge Eu fiz com muito Amor E muito carinho Como tu mesmo Disseste Essa homenagem Não é apenas A E é um privilégio Trabalhar Com pessoas Assim Desse Então Eu tenho certeza Que eles vão manter Está dando Está dando problema Está dando problema Né No teu microfone Então Eu vou te falar Nesse microfone Aqui agora Tá Então tu vai Para a reserva Não é isso Exatamente Venceu o teu tempo Na polícia militar Isso E Quantas crianças Você formou Em quanta Quantos grupos Foram formados Olha Hélio Eu Crianças comigo Hoje formadas Até De dois mil A dois mil e doze São Oito mil e seiscentas Crianças Oito mil Oito mil e seiscentos Hoje já tem Eram crianças Hoje já são adultos É Até inclusive Nessa formatura Eu tive o prazer De encontrar Uma ex-aluna Da minha primeira turma Do Proerde Em dois mil E ela fez questão De sair lá Da arquibancada Para vir me cumprimentar E é gratificante Quando você encontra Um aluno No estágio de hoje Que está Formada Casada Casada Com família Constituída Então é um prazer E é uma alegria Muito grande Para o instrutor Também como Para o professor Que trabalhou Conosco Em sala Leal É certo Eu vou chamar Graziele Aguiar Aqui a Grazi Para trazer Duas medalhas Porque ele é merecedor Não é Grazi? Não tenha dúvida Hélio Eu quero até Dar um depoimento Aqui O meu irmão De dez anos O Davi Ele se formou Há pouco tempo No Proerde E ele falou Uma frase Que me deixou Muito feliz Ele disse assim Eles me chamam De Nana Nana Agora eu sei O que é bom E o que é ruim Eu sei que droga Não é bom Né Nana Então é uma coisa Que te comove Bastante Porque é um trabalho Muito bem feito Um trabalho Com crianças Que desde Do início Já sabe Que a droga Ela não é uma coisa Boa Que não leva Para um bom caminho E para as famílias Isso é muito É muito Engradecedor Principalmente Para uma criança De dez anos Que é já saber O que é bom O que não é ruim Nesse mundo De tanta violência De tanta coisa ruim Um trabalho como esse É de realmente Merecer essa medalha De campeão da vida E sem dúvida Mais uma vez O Ronaldo Media Saindo na frente O nosso policial Poli Do Cabo Poli É o nosso Homenageado de hoje Poli Pode ficar de pé Por favor Pode ficar de pé Pode entregar simbolicamente Esta medalha de ouro Certo? Por tudo Que você fez Pelo tanto Que você Ajudou Nossa comunidade Encaminhando Crianças Como a Grazi falou As do irmão dela E de adolescentes Tirando né No caminho Errado Porque O aliciamento Dos malfeitores É grande Então adolescência Coloque essa medalha em você 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 é um campeão Você é um vitorioso Pena que você Vai deixar o programa Vai deixar o Proérdice E Queria que você Levasse Esta medalha A outra medalha Simbolicamente de ouro Para a corporação Para talvez Para o seu grupo Para a corporação Para o comandante A quem coordena O Proérdice Em Santa Catarina Porque eles também são Para você Tenha se destacado Minhas crianças Fala com tanto amor De você Você leve Para o programa Esta medalha de ouro Porque vocês são Os campeões Da vida Obrigado Que vocês agem Com o coração Obrigado E eu tenho certeza Que esta medalha aqui Esta homenagem Feita para mim hoje Foi feita a todos Os proérdianos Que se dedicaram E se dedicam Aquilo que fazem Que é Dar amor Esperança Carinho Mas acima de tudo Uma demonstração De respeito E que todos Têm O direito De ser felizes Foi um caso Assim que te marcou Alguma coisa Que te marcou Assim que te emocionou Que tu Podes lembrar agora Por coincidência Foi justamente Esse garoto Que vocês entrevistaram O Willow Eu acho que foi O momento mais marcante Para mim De quando O Zanotto Me perguntou De um aluno Destaque Esse menino Teve um Uma coisa em particular Quando eu Terminei a formatura Esse menino Se abraçou comigo E Começamos a chorar Juntos E uma das frases Que ele me disse Foi É uma pena Que a gente Está se separando Hoje Mas tenho certeza Que o senhor Terá muito orgulho Do seu ex-aluno E vendo esse menino Hoje com 16 anos Vocês podem ter certeza Que é um motivo Enorme De orgulho Para qualquer Estrutor E para qualquer Pai Quero um agradecimento Especial É uma pessoa Que deu um depoimento Não foi ela Que teve a felicidade De eu a sorte De me encontrar Mas ela Está me devolvendo Uma família Que eu perdi Algum tempo atrás Que a única pessoa Que me restava Da minha família Era a minha mãe E faleceu Há dois anos Então não estou ganhando Só uma esposa Estou ganhando uma mãe Um pai E uma família Como um todo Mas acima de tudo Agradecer a Deus E a minha mãe Pela pessoa que me fez E a todos vocês Por essa homenagem E não esquecendo De uma pessoa Que acreditou muito No meu trabalho Coronel Giovanni Pacheco Meu muito obrigado Pela confiança E pela credibilidade No nosso trabalho Muito bem Então foi o Cabo Pony Da Polícia Militar O nosso Campeão da vida Porque ele fez muito Fez muito Educou muita gente Muita criança Muita adolescência Dentro do nosso Proérg Salvando vírus E fazendo tudo Com o coração Vamos aos comerciais E voltamos rapidinho Muita 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 Muita